E adivinha onde eu estou? Adivinha? E depois dessa bagunça toda aqui na cama, né, pra amaciar, pra ver se tá boa, eu vou fazer um tour aqui no quarto pra vocês verem, olha só a folga, olha a folga da pessoa, a Thalita tá aqui no banheiro, deixa eu mostrar pra vocês como que é desde a entrada, vamos aqui, essa porta é mó pesada, gente, esse hotel é lindo, lindo, olha, aí aqui, a porta, e entrando, opa, deixa eu mostrar pra vocês de frente, peraí, abrindo a porta tem esse armário aqui, onde a gente pode guardar as coisas, eu já coloquei algumas coisas, coloquei meu chapéu, meu vestido, bolsa, chapéuzinho do seu, mensura, sapatos, e aqui tem uns chinelinhos que eles colocam pra gente usar aqui dentro, que é tudo o carapete, né, então tem já um espelho super bom, ignora essa cara de acabada, gente, olha a minha camiseta do Breaking Bad, bonitinha, né, aí aqui, eles colocam alguns cabides, então eu coloquei algumas peças que amassam, né, a Thalita pôs o vestidinho, e tem uma luz aqui, olha, aí acende, ali eu coloquei pijamas, e aqui tem o tênis bagunçado da Thalita, tem rasteirinhas, então, dei uma separadinha aqui, então, aqui é o armário, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro, então, o banheiro, ele é assim, aí, entrando aqui, temos um secador aqui, já, presinho aqui, deixa eu ver se ele é forte, mas, enfim, aí aqui já tem lenço de papel, cotonete, um lacinho de cabelo, aqui tem, é, como que fala, gilete, né, aquele tipo, sei lá, preço barba, né, aqui tem um pente, tem três giletes, é, que mais, aqui tem escova de dente com pastinha, aí tem essa bacia bem fofinha aqui, e aqui do lado tem três copos, né, pra você fazer gargarejo, alguma coisa e tal, e o espelho é assim, olha eu ali, bagaçada, gente, ignore, aí aqui tá a minha necessaire, que eu mostrei pra vocês lá no vídeo, cheio de coisa, olha, maquiagem, coloquei colar, toquinha, creme de hidratante, creme pra pele, um monte de coisa, gente, aí eu já deixei aqui no banheiro, porque é aqui que vai usar mesmo, aqui tem a pia, aqui do lado eu coloquei algumas coisas minhas também, então tem lencinho demaquilante, a bolsinha com creme aqui pro rosto, tem hidratante pro corpo, esse aqui perfume meu que eu trouxe, esse aqui é do hotel, sabonete líquido, esse aqui é protetor solar em spray, que é meu também, e fio dental que eu trouxe também, que é meu, aí aqui são as toalhas, toalhas de rosto, toalhas de corpo que eles colocam, aí tem uma luz aqui bem bonitinha, aí virando, fechando a porta aqui, tem a banheira, olha, bem grandona a banheira, aí tem a cortininha aqui, se você quiser fechar, ou se você quiser deixar aberto, aí o banheiro é assim, olha que bonito esse azulejo, né, bem fofinho, e aqui tem sabonete corporal, condicionador e shampoo, aí aqui pra ligar, água quente, água fria, aqui que enche a banheira, e aqui pra usar, né, essa parte aqui pra tomar o banho, e o que mais? Tem mais uma toalha aqui, e aqui é aquele vaso do banheiro do Japão super moderno, que você tem, ele, aguinha aqui pra lavar o bumbum, tem, a tampa fica quentinha, cheia de fresco, esse vaso aqui é comum no Japão agora, assim, na maioria das casas as pessoas colocam, sabe, então você pode lavar, tem um monte de funções, esse não tem muita, mas tem uns que tem um painel enorme com muitas funções, tem nichinho, tem uma sacolinha ali, aqui tem papel higiênico, e acabou, aqui no banheiro, acabou, aí saindo do banheiro, deixa eu fechar aqui, aí saindo do banheiro, aqui tem um móvel, que tem duas gavetas, a primeira gaveta, tem três roupões aqui, branco, na verdade eu não sei se é pra massagem, sei lá, pra que que é isso, quem é detalheta? Esses roupões brancos aqui? Ah, acho que é alguma coisa assim, é? Aqui embaixo é vazia, você pode guardar alguma coisa. A chave do nosso quarto é assim, é um peixinho, olha que fofinho, peixinho, aí aqui eu já coloquei algumas coisas, aqui tem a câmera, a Sony Action, cabos, aqui tem a câmera grande, lentes, aqui tem mais uma necessaire com mais tranqueirinhas, pluguinho de celular, desodorante, BB Cream, brincos, tem um monte de coisinha ali. Aqui tem óculos de sol, uma escovinha, esponjinha que caiu aqui, carteira, aqui eu já deixei pronta a roupa do meu marido, então tem a bermuda, regatinha e o chinelinho dele pra gente ir pra piscina daqui a pouco. Aqui tem as toalhas no cantinho, né, pra levar lá pra piscina, aqui tem o meu chinelo, meu biquíni e shortinho. Aqui tá as duas malas, a pequenininha de mão e a grandona que a gente trouxe. Aqui tem uma TV e um móvel e aqui embaixo, gente, olha, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Aqui tem um frigo bar que não tem nada, yeah! Então você pode comprar um suquinho, uma aguinha e deixar aqui, né, então tem a geladeirinha aqui. Aí, aqui do lado tem água quente, aqui pra você colocar gelo se você quiser tomar alguma bebida. Aqui tem três copos também, pra você tomar um chazinho, os japoneses gostam muito de chá, então é comum. Até que eles já deixaram, olha, como a gente aqui é três, eles deixaram quatro. Quatro sachezinhos de chá. É chá verde, Thalita? Hã? É chá verde. É chá verde? Eu não sei se é chá verde. É chão pinte, ó. É um chá diferente. É, não conheço. Aí aqui eles deixaram um, deixa eu ver, uma bolachinha tradicional aqui de Okinawa, que é de lembrancinha. Tem uma mostrinha, né, porque tá falando que tem na lojinha onde vende lá embaixo, que eu vou mostrar pra vocês depois. Então, tem um biscoitinho aqui, ó, deixaram três, pra gente experimentar. Só três bolachicas de nada. E aqui embaixo não tem mais nada. São os móveis bem rústicos, assim, sabe? Bem, tipo, antigo e tal. Ai, tá. Aqui tem a TV, tem vários canais. E aqui tem alguns documentos, o envelope do hotel, que tem um monte de coisa. Tem os tiquetos do café da manhã, blá, blá, blá. Aqui tem a programação do hotel, esse aqui é da agência, esse aqui também é da agência. Tem mensagem, essas coisas e tal. Lixinho, que a Thalissa acabou de jogar. Um espelhão aqui, uuuh! Espelhão. Aí aqui tem uma mesinha. Olha, dá pra trabalhar aqui se quiser. Tem uma cadeira super rústica aqui, gente. Olha que bonita. Tem essa cadeira aqui, a mesinha. Esse, como fala, menu com algumas coisas do hotel, telefone, serviços e blá, blá, blás. Aqui, isso aqui também caiu aqui, não sei o que que é. Ah, é um negócio de guia. Passei isso pros visitantes, né? Aqui eu deixei o meu computador e o HD. A Thalissa fez o favor de esquecer o carregador do meu computador, então vou ter que usar ele bem regadinho pra poder ir salvando os vídeos dos vlogs, né? Só vou fazer isso, não vou poder nem usar muito. Aí aqui tem tipo como se fosse uma penteadeira. Olha a Thalissa ali no fundo. Aqui você pode abaixar, vira uma mesinha e você sobe, vira um espelhinho. E aqui tem várias coisas, olha, tem creme, negócio de creme, praia, caneta e blá, blá, blás. Aqui também tem um negócio de massagem, aqui de massagem e esse abajur super fofo. A mochila da Thalissa tá ali no canto, ela deixou já no cantinho ali. Ai, deixa eu guardar essa cadeira. Deixa eu ver como eu sou organizada. É, Thalissa já deixou no canto. Agora, vamos ver uma visão geral do quarto. Essa é a cama da Thalissa, então aqui tá todas as tranqueiras dela, ignorem. A mochila e... Tá mostrando a minha... como? Fala? Esqueci a minha mochila. Sua realidade ali, né? Não, o Criado Mudo. Ah, no Criado Mudo da Thalissa... Eu deixei arrumadinho, gente, olha só. No Criado Mudo da Thalissa tá o iPhone dela, o iPhone que era meu, quer dizer, que não é, é só capinha, olha só, fake. Esse aí que eu uso. Esse é o seu. É. Que era meu? Não, esse é o meu mesmo. Esse é o seu, o 5. É. E o outro? Esse aí do M&M. Ah, tá. Esse era o meu. É. Esse é o 5S, esse é o 5. Isso. Aí a Thalissa deixou o relógio, pulseira, colarzinho que ela comprou lá em Kyoto, com o nome dela, que bonitinho. Esse é a Matura e o outro tá a Thalita. E a pulseirinha Thalita, a Instax, aqui tem um... como falar? Esse aqui é legal, gente. É um... Acende a luz aqui, olha. Abajur. Tadã! Aí você liga a noite, depois dá pra gente ligar. Como você fala, mãe? Acende, apaga. Acende, apaga. Acende. Então aí você deixa, né, do jeito que você quer. Aqui tem uma gaveta. Tô chegando. Que a Thalita também já arrumou, colocou o carregador do telefone, os negocinhos da foto em Instax, documentos, câmera, perfume e blá blá blá. Tô sim. Aqui embaixo tem biquínis, necessaire e creme de maquilante. Ah, que bom que você trouxe, porque eu não trouxe o meu. Não, eu trouxe aquele sabão de lavar o rosto, tirar a maquiagem. Ali tem alguns quadros. Aqui, dá licença, Larita. Ah, essa é a casa. Aqui tá um senhor Matsura. Senhor. Que senhor? Então, meu maridão gato. Jovem, bonitão. Ai, que gatão. Você fica um velho quando você me chama de senhor. Mister, então. Mister Matsura. Ele não gosta que me chame de senhor. Mister Matsura, tá? Sim, eu sinto que ele tinha o zon. Beijo, me liga. Deitadão, aproveitando a vida de, né? De férias, né? De férias, de rico por alguns dias. Só que não. Eu acho que sim, olha. Então, aqui o quarto, como é três pessoas, eles colocaram, tipo, três camas de casal, mais ou menos. Então, são três camas, mas a gente vai dormir junto nessa e aquela ali vai ficar vazia. Então, essa aqui. Aqui do lado tem telefone, carregador, né? Controle da TV. Olha que tamanho desse controle. Aqui tem uma gaveta. E olha, tem uma bíblia que tem várias línguas aqui, gente. Várias mesmo. Tem até português. Aqui, ó. Tem português, tem russo, tem em grego, chinês, espanhol. Tem um monte, sabe? Olha. Aqui tem um livro pra quem é budista. É budista que fala? Ele é pra quem é. E aqui, é pra quem é teu, é um livrinho do hotel. Que bocó. Aqui tem um cofre, onde eu deixei as minhas joias, os meus colares. Só que não, gente. Palita abriu aqui, mas não tem nada. Se você quiser guardar carteira, joias, algum documento, alguma coisa que você não queira que fique à toa, você põe no cofre, coloca a senha e fecha. Palita, não. Tá ficando escuro. Ali tem ar-condicionado. Aqui você ajusta pra ficar geladinho. E daí, assim. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui fora. Palita, sai daí. Tadã! Aí, a vista aqui, gente, é linda. Essa porta é meio durinha. Durinha. Então, vamos sair. Aqui, a sacada é bem grande. Né? Tem essa mesinha com duas cadeiras. E olha. Aqui. Tem uma coisa que eu amo ali, gente. Que eu amo de paixão. Aí, aqui fora, gente. Olha a vista. Tem essa piscina ali, super linda, maravilhosa. Eu tô louca. Tem as cadeiras ali pra você sentar. Tem os quiosques lá. E esse hotel, olha, ele emenda tudo. Vem aqui, vem aqui, pega aqui e vai pra cá. Tá, então, aqui embaixo tem uma piscina desativada. Ali tem alguma coisa de cerimônia. Fechado ali, bem bonitinho. Acho que é pra casamento, alguma coisa assim. Então, tem essa parte. Dá licença, só pra mostrar. Aí, virando, aqui tem essa parte verde. Tem umas casinhas lá no fundo. E olha isso aqui, gente. Olha que mar maravilhoso. Verde água, água transparente, areia branquinha. Ai, meu Deus, já cansou. Eu queria morar aqui, acordar todo dia de manhã, sentar nessa sacada, gravar vídeo. Nossa, acho que eu vou vir morar pra Okinawa. Preciso vir morar num lugar desse. Olha, já pensou? Que cenário? Olha, coloca o tripé ali, filmar aqui. Ah, meu Deus do céu, eu vou vir embora pra cá. Sério. Aí, tem algumas coisas do outro lado, pra lá, que eu vou mostrar pra vocês depois. E a visão aqui, ó, da onde a gente tá. A gente tá no sexto andar. É essa aqui, olha. Tamanho do prédio. A gente tá no sexto andar. Super lindo, gente. Uma sensação de paz. Uma brisa gostosa. Uma delícia, gente. E daí, voltando aqui, fecha a porta. Olha, pra você ver. De vidro aqui, bem grande. Aí você, à noite, você quer escurecer o quarto, né? Isso, eu puxei demais. É, tem ali. Cadê? Deixa eu puxar aqui. Ah, cadê? Aqui. Tem que é devagar, que ele vem com tudo. Assim, ó. Aí ficou escuro. Aí fica assim, olha que bonito. Aí acende aqui. Aí fica as iluminárias acesas. Acenda aqui, amor. Ali, ó. Acende aquela ali. Aí tem ali pra acender ali atrás também, Thalita. Aperta ali, ó. Aqui, olha que lindo. Ah, que chique. A luzinha é negra. Chique. Aí fica o abajur aceso. Então aí, se você quiser acordar um pouco mais tarde, porque vai vir uma super claridade, você fecha tudo. E se você não quiser, né? Se você quer realmente acordar cedo, olha. Ah, mas é uma vista maravilhosa, hein? É. Aí você deixa um pouquinho aberto e... Voilá! Esse é nosso quarto, gente. E acabamos de sair do quarto. Já estamos todos de roupinha. Você vai pra piscina e, olha, aqui é o outro lado do apartamento, quer dizer, do hotel, né? Aqui é outra piscina, olha ali. Uma cascata. Eles estão limpando ali, olha. E aqui é essa piscina do meio, Thalita? Que é quente? Acho que todas aqui são quentes, a do outro lado é gelada. E aqui é mais uma parte do hotel. E aqui à noite, eles acendem tudo isso aqui, ó. Fica tudo iluminado, as sacadas. Todas lá. Depois eu mostro pra vocês. Até a senhora dito. Né? E agora a gente vai descer lá, então... A gente vai dar uma olhadinha primeiro lá na piscina de água gelada. É, a gente vai dar uma olhadinha primeiro lá na piscina de água gelada. E depois a gente vê a de água quente. Que é essa daqui. Então vamos lá. Aqui agora pegar o elevador. A gente vai dar uma olhadinha quanto que custa os suquinhos aqui, né? É um pouquinho mais caro, né? É muito mais caro. Ah, não. A água é mais caro. É a coem mais caro. Então vamos aqui para o elevador. É aqui, ó. Esse elevador é bem... Aqui é tudo muito rústico, né? Olha só, mãe. Parece que tem um monte aqui da gente, ó. Aham, olha lá. Espelho. E já estamos aqui na piscina, gente. Olha que vista, que delícia. É quente? Tá bom que é quente. E olha, tem mais dragões ali. A Thalita falou, mãe, eu acho que é... Não dá, né? Eu falei para você. É gelada. É verdade. Ai. Gelada? O Brindel. Ah. Ah, papai. Mas tadinho dele está esfirrando. Eu acho que ele só está quente. Vamos seguir ele. Vamos dar uma olhadinha ali, olha. Que delícia. O apartamento nosso é ali, ó. Está em cima que a gente está. Vamos ver aqui. Nossa, hoje o tempo está nublado aqui, gente. Essa... A piscina tem cinco metros de profundidade. Nossa, quem vai querer entrar numa piscina dessa? É, por isso que está fechada. Ninguém vai se interessar. Olha, gente. Olha que vista é essa. Ai, eu vou tirar foto. Gente do céu. Olha que lindo aqui. É para casamento. É gelada. É para casamento mesmo aqui. Olha, amor, que bonito. Tem até um... Um piano aqui para casamento. Tem um lugar ali que a gente passou que aluga, aluga ou vende vestido de noiva, sabe? Tem um monte de coisa. Tem combine, tem um monte de coisa ali dentro. Loja. Mas olha. Olha, está ventando, olha. E está um ventinho bem gelado, ó. Olha que paisagem linda. Né? Não, é órgão isso aí, amor? Não, aqui, ó. Isso aqui é. Não, aquele ali é. Aquele lá é de contar. Pode tocar. Aqui não, aqui é para casamento, né? Não, vai estar aberto? Não, é... Aqui é uma parte, assim, quando a pessoa quer casar, né? Uma cerimônia pequena. Não, mas não é lindo. Ah, que lindo. Que lindo. Que lindo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Está frio aqui. Está frio, gente. Mas olha, você viu, amor? Que linda a paisagem ali. Está aberta ali, sim, não está? Não, é fechado. Não, amor. Não vai mexer onde não deve. Vamos procurar a piscina de água quente. Tem mais uma parte. Tem uns bancos aqui. É, não sei o que você faz, não, ela tem o coisa para o churrasco. Ah, tá, tá, tá. Aqui você pode fazer, tipo... Aqui não sabe aquele churrasco que a gente mostrou para vocês? Que é na mesa? Então já tem tudo pronto aqui. Você pode fazer o seu churrasco. Aí só não sei como que é o negócio de carne. Se você tem que comprar... Não sei como que é. Aí aqui tem mais um... Ai, Thalita. Tem que tirar o short, Thalita. Gelada, corajosa. Aqui tem, acho que, uma de criança. E daí, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, olha. A mesa. Olha, parece mármore, hein? Acho que é mármore ou granito, sei lá. Aí tem os rashes. Legal, né? Você fazer churrasco aqui. Ali é o restaurante. Restaurante. E lá é a água quente. Então vamos lá. Aqui, gente, é a piscina aquecida, quentinha. Não dá para ficar lá fora, né? Então... E olha, tem uma academia aqui. Então, se você é uma pessoa fitness, você pode vir aqui correr na esteira, né? Aqui está fechado, né? Mas sei lá se pode abrir. Aí aqui tem o chuveiro. Ali, gente, tem o furô. É o furô? É o furô? E aí, Thalita? Entrou a massagem, né? Então, só que tem um monte de menina que estão ali cozinhando. E não deixa a gente entrar. Então a gente vai esperar elas saírem para ir lá relaxar, bem gostoso. Depois a gente mostra para vocês. Então, enquanto isso, vamos dar um tibum aqui. E vamos lá. Vai, Thalita. Pula, Thalita. Pula. Vamos lá. Ali tem uma piscina quente, gente, de massagem. E virando, temos esses dois casais aqui. Esses dois não, né? Esse casal aqui, olha. Só no relaxamento, na massagem, né? E tá bom. Olha a paisagem, gente. Que linda. Lindo, né? Olha só. E a água também é muito quentinha. Parece um caldeirão, né? Gente, acabamos de sair lá. A gente tava lá cozinhando lá, na hidromassagem. E agora a Thalita tá aqui. E aí tem algumas pessoas ali. Tá bem tranquilo aqui, sabe? A Thalita tá brincando um pouquinho. A água bem que... Aqui a água morninha, né? A água não é muito quente. Vamos ver se você nada bem, então. Vai. Nada na abraçada, então. É. Cada um. Vai, Thalita. Aqui é como é escuro, não dá pra aparecer muito bem. A imagem tá meio escura, mas acho que vocês vão vendo ali a cabecinha dela ali, ó. Vai que vai. Chegou. Oi, pessoal. Voltei. Agora estou arrumadinha. Toda prontinha pra sair. Tô com o cabelo meio úmido. Sequei um pouquinho só. Mas... Ah, deixa eu secar um pouquinho natural. Então nem trouxe escova pra arrumar as pontinhas e deixar assim mesmo. A Thalita tá aqui secando o cabelo dela também. Olha a Thalita secando o cabelo. Thalita. Thalita acabou de acordar. O maridão tá aqui deitado. Estou assistindo o vídeo do YouTube. E vou mostrar pra vocês como que tá a noite aqui. Que lindo, gente. Vocês vão ficar encantados com essa visão que a gente tem aqui da sacada. Agora de pouco, tava tendo um show. Olha, ali tem as... Acho que são as senhorinhas que estavam cantando. Elas estão de kimono ali. Aqui, ó. Tá vendo? São essas senhorinhas ali, ó. Senhoras, mocinhas, não sei. Mas olha essa visão, gente. Todinha iluminada. Olha. Aqui. Bem. Aí vai ali e fica tudo iluminado. Ali aqueles quiosques ali, ó. Que eu mostrei pra vocês, né? De fazer churrasco. Tem o pessoal fazendo lá. Ali em cima do... Como fala? É restaurante. Tem uma área ali que é só pra sentar. Também todo iluminado. Do outro lado lá, gente. Ai, mas é muito lindo. A gente saiu aqui. Tinha começado a ficar com uma iluminação. Depois quando a gente saiu, nossa, gente. Ficou, meu Deus. Tá tudo iluminado. Aí tem mais. Do outro lado. Gente, muito lindo. E aqui, olha só. Tá bem escuro, mas... Ainda assim você consegue ver o mar bem clarinho, gente. Ai, meu Deus. Eu tô encantada. Eu tô encantada, meu Deus. Muito lindo, né? Então agora a gente vai sair jantar. A gente tá, assim, se decidindo aonde que a gente vai. Se é num restaurante italiano, se é havaiano. E depois eu mostro pra vocês então aonde a gente vai, tá? Então, beijinhos e até daqui a pouco. E acabamos de sair do hotel. E olha, todo iluminado. Parece Natal, né? Olha. Gente, todo iluminado e tá tendo show. Tem um bairro lindo ali. Nossa, ali dentro tudo é lindo. Tudo é lindo, gente. Tá cheio de estrangeiro. Além dos japoneses, tem acho que americanos e pessoas de outros países. Deixa eu mostrar pra vocês a frente do hotel aqui. Olha como tá iluminado. Inteirinho, assim, olha. Olha, estacionamento aqui dos carros. Tudo iluminado. Aqui. Olha onde eu falei pra vocês os dragãozinhos. Aquela hora. Aqui tem um jardim todo. Parece coisa de Natal, não parece? Olha, amor, ali. Um dragão grandão. Um dragão grandão. Olha aqui, olha. Tem umas cadeiras aqui pra sentar. Nossa, como tem, hein? Aqui. Dá pra vocês verem? Dá até medo. A cara deles aqui à noite. Aqui tem outro. É, parece a Yuki quando fica com o rabo pra cima. Deixa eu ver se dá. É que tá escuro, não dá pra ver direito. De dia dá pra ver melhor. Mas tudo iluminado, olha. Parece um monte de vagalume. E aqui na frente, olha. Essa aqui é uma parte do hotel. Aí tem o outro lado. A hora que a gente voltar, a gente mostra pra vocês. Lá tá tendo show de... É, como é que fala? Hula-hula, né? Hula-hula. Hula-hula? Olha. Vocês estão rindo? Foto? Que isso, gente. Esses dois só prontos, hein? Tava arrumando a calça. A Therese tirou foto dele arrumando a calça. Bom, então vamos lá pegar o carro e procurar um restaurante. E depois a gente fala com vocês. Tchau, tchau.